Música Eu conheci uma menina que veio do fim Tia hands tanhada un tiu tiu Elisima foi liponse uma dança no gel Tipo o vídeo pra chamar de preto Agora o público a gente mostra pra vocês Tá dançando um público em todo jogo Tia hands tanhada um titulo Yora tem coisas que não conseguem E vai no sapatinho, vai no sapatinho E vai no sapatinho, vai no sapatinho E vai no sapatinho, vai no sapatinho Vou mexer na ponte!